Rua Vicente Zumpan, no bairro Chacras Tubalina, onde termina o asfalto aqui da Rua Amarildo, começa o problema dos moradores. Rua de terra e também uma chacra, um pequeno sítio aqui dentro do setor urbano, não tem calçada e como você vê pelas imagens que o cinegrafista Kevson Martins está fazendo agora, a quantidade de lixo que a própria comunidade joga no local é grande, traz transtornos para quem mora aqui no bairro. O Vilmar Machado é morador, fez a reclamação e nossa equipe está aqui para conferir. Muitos problemas no bairro, Vilmar? Muitos, não é poucos não, muitos problemas. Além do lixo, ainda tem o problema da iluminação, que é pouca, por exemplo, a noite aqui, não podemos, a minha esposa tem que buscar ela no ponto de ônibus, porque ela não pode passar sozinha aqui. Assaltos já aconteceram aqui no setor? Não foi um e dois não, foi vários. Você já foi vítima? Eu não, minha esposa já foi. Como é que foi a ação dos assaltantes? Olha, pegou a bolsa dela e arrastou ela, saiu arrastando ela no asfalto e quando não tirou a bolsa dela, não soltou. E machucou os braços, as pernas dela. A falta do asfalto aqui é um problema também. A rua aqui é terra, poeira, vocês precisam do asfalto rápido. Olha, nós queríamos uma providência, né? O que eles puderam fazer para nós? Nem limpeza, nem passar, mandar a máquina vir fazer a limpeza, eles não mandam. Fica desse jeito aí, ó. E pelo menos, se não pôr o asfalto, pelo menos uma limpeza, dá uma limpeza aqui de vez em quando. Você vê até caco de vidro aqui, eles jogam. O proprietário dessa chácara aqui já foi acionado, vocês já levaram reclamação até ele por causa da quantidade de lixo em volta aqui da chácara dele? Não, a gente não levou porque a gente, eu não conheço diretamente o dono aqui. Só que eles falaram que ia desativar essa chácara aqui, mas até agora, agora eles voltaram a plantar de novo, aí o problema está desse jeito aí. Deveria ter uma fiscalização no caso? É, deveria ter uma fiscalização, mas infelizmente não tem.